Minha sogra tem um shih tzu, adotou ele adulto, já na pandemia. Ele tá em casa o tempo todo com ele e ele chora quando ela sai. Ela tá preocupada de como vai ser quando voltar a trabalhar. Você tem alguma dica? Pathy, seguinte. O que esse cachorro pode ter adquirido é o que a gente chama de hiperapego. Muito se fala sobre esse tipo de comportamento como ansiedade de separação. E nem sempre é ansiedade de separação. Existe uma grande diferença e estudos espanhóis mostram essa diferença entre ansiedade de separação e hiperapego. E geralmente, pra esse tipo de caso, pra esse tipo de caso, é hiperapego e não ansiedade de separação. O que é o hiperapego? É quando esse cachorro é estimulado a ser hiperapegado. Então, basicamente o que precisa ser feito é um processo de desapego. E como que começa esse processo de desapego? Primeira coisa, não deixe entrar no banheiro, né? Uma das coisas, quando a sua sogra for lá fazer as necessidades dela, não deixe o cachorro entrar no banheiro. Quando a sua sogra for cozinhar e o cachorro ficar na sala, muito bom. Não fica chamando sempre o cachorro. Então, evitar o contato, quanto mais evitar esse contato físico e sonoro, né? Ficar chamando o cachorro sempre vai ser melhor pra esse cão. Beleza?